Galera, eu não tô acreditando até agora, mano. Simplesmente GTA 6 entre nós. Deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não vou enxergar nada, né, mano? Tu saca! Quando eu comecei até o vídeo-chave, porque, né, eu vou fazer uma análise aqui, galera. Tipo, ontem, na hora que saiu o trailer, né, ele foi vazado, daí a Rockstar simplesmente deixou online a estreia dela. Eu não estava em casa, não dá nada, né, mano? Vou fazer uma análise aqui, pausando, tá ligado? Eu estava na presença de Deus, mas é isso aí, né, galera? Isso que importa, né? Vamos lá então, né, galera? Minha vada fusca, eu tô sem acreditar até agora. Então, bora fazer uma pequena análise. Eu tô assistindo pelo Playstation pra ser mais de boa, né? Beleza? Então, bora ver aqui, galera. Ó, eu vou tomar um copyright, então vire membro do canal pra ajudar nós, hein? Mas, todo mundo que assistiu já tá bem feliz. Então, bora que bora, galera, ó. Mano, simplesmente, olha essa densidade demográfica do jogo, galera. Minha vada fusca, olha. Olha, tanto de carro na rua. Dá pra ver, olha, a expansão do jogo, né, galera? Ó, a cidade lá de fundo, tudo mais. É doideira, galera, ver a evolução desse jogo que eu amo, né, galera? Vocês sabem que eu até trabalho com GTA, tá ligado? Criando corrida, gravando aqui pro canal. Muito da hora, né, mano? Vamos ver aqui. Por habitamente. Aqui só parece ser um parque, né? Na verdade, ou na praia, alguma coisa assim, né, mano? As cores características aí também do jogo, que é rosa, é azul, né, também. Que é de Liberty City, brabitamente. Vamos lá, galera. A Lúcia, né, mano? Ela está na prisão, aparentemente. Eita. Aqui, ó, ela está na prisão, brabitamente, né, mano? Olha que beleza isso aqui, mano. Eu vou até baixar o volume da minha TV, cara. Não vai dar retorno, galera. Granulado. Vamos lá, galera. Eu estou até com a minha camiseta, que é Piki GTA 6. Mas vamos lá, sem enrolação, galera. Bora que bora, mano. Vamos lá. A Lúcia, ela está conversando com a mulher, né? Minha avó de Fusca, galera. Vou até voltar aqui, ó. Eita. Apple Play seja complicado. Pera aí. Aqui, galera. Quinzeno de curso. Olha essa qualidade, mano. E isso deve ser beta ou alfa ainda, né, galera? Eu fico abismado com isso, cara. E é beta ou alfa ainda. Que vai ser lançada em 2025, né, galera? É muita doideira, cara. Aqui, ó. Os detalhes. Umas fotos ali de fundo. Granula. Muito bom. Aqui está Piki e o Michael do GTA 5, né? Que ele vai lá no psicólogo. Entre aspas. Muito bom, galera. Vamos lá. Olha essa qualidade, mano. É muito da hora, cara. Tipo, isso é nova geração, né, galera? É... A Rockstar, ela comanda. Ela domina os jogos, né, mano? Minha avó de fusca, cara. Vamos lá. Olha essa água, cara. Golfinhos ali de fundo. Muitos bichos. Isso que é água, mano. Nossa, eu fico de cara, galera. Isso que é nova geração, cara. Olha lá. Olha a densidade da praia, cara. Minha avó de fusca, cara. Eu fico de cara com isso, mano. Todo mundo, né, é o mais do que eu esperava, cara. Você está maluco. Vamos lá, ó. Olha aqui, galera. Os prédios. Olha o tanto de prédio, cara. Eu sei que lá de fundo está meio embaçado, né? Deve não estar completo ainda. Mas só de ver isso, cara. Tanto de prédio. Tanto de vegetação, né, cara? Minha avó de fusca. Eu fico... Estou bugado, né, mano? Vamos lá. Olha aí. Passando um aviãozinho de fundo. Pra habitar a mente. Sensacional, né, galera? Minha avó de fusca. Vamos lá. Não vai ter nem muito corte nessa... Nessa análise, digamos assim. Beleza. Vai ser mais o bruto mesmo. Bora que bora. Os prédios. Muito bem feito. Passarinho, tudo mais. Bão demais, cara. Mano, esse é o Vortex do GTA San Andreas, né, mano? Se eu não estou enganado, ele é o Vortex. O nome. A habita a mente é... É veículo híbrido. Estou até bugado. É híbrido o veículo, né, galera? Ele anda na água e na terra, se eu não estou enganado. Posso estar falando besteira? Eu joguei... Eu peguei poucas vezes esse veículo no GTA San Andreas. San... San Andreas. Sanders. Vamos lá, galera. Muito bom, cara. Olha essa vegetação. As cores. Minha avó de fusca, cara. Olha o tanto de animais, cara. O tanto de bicho de pardal. Minha avó de fusca, cara. Um jacarele de fundo. Nossa, mano. Minha avó de fusca, cara. Eu já assisti esse trailer 50 vezes, galera. Falo pra vocês. Mais de 50 vezes. Olha a densidade do mapa, né, cara? É pique mais real que a vida real, mano. Tanto de pessoa na rua. Na rua, não. Na praia. Tá maluco. Helicóptero lá de fundo. Muito realista isso, cara. É um pincher ali no meio, cara. Muito bom, cara. É aqui, galera. Mais um pouquinho da água. Já pensou as mega rampas que eu vou lançar aqui, cara? Vamos lá, né, galera? Já pensou dar pra dirigir navio também, né? Minha avó de fusca. Essa água tá uma beleza, cara. Vamos ver se eu acho algum detalhe que eu não vi, né? Um granola. Um avião lá de fundo. Vamos lá, né? Brabito. Aqui. A mulher tá doidona dentro do carro, né, mano? Olha aí. Muito massa, cara. Cidade tá outra coisa, né, galera? Minha avó de fusca. Tá maluco. Olha que ele é um carro do GTA, ó. Do GTA V, né, mano? Tem bastante carro do GTA V nesse trailer. Aqui, ó. O Donkey ali. Donkeys, alguma coisa assim. Tem vários carros que são do GTA V já, né, mano? Granola. Olha lá, galera. Olha aqui. Isso aqui é meio granola, né, mano? Granolado. Não posso comentar muito sobre essa parte aqui. Vamos lá. Aqui é o Sid Navers. Confia lá. Um cara de verde lá de fundo. Confia. Já pensou, mano? Um remake do CJ, tá ligado? Nesse novo universo, assim? Porque hoje em dia tem bastante essas coisas de multiverso e tudo mais, né? Vai que, né, mano? Granolo. Olha, mano. Que beleza, cara. Um iate ali de fundo. Minha avó de fusca, cara. E pelo que eu vi, vai ter crianças nesse jogo, mano. Vamos ver, né, rapaz? Granola aí, ó. Ó, o Infernus. A Porsche, que é o Comet. Comet S2. Alguma coisa assim, né, mano? Pessoas ali. Doideira, né, galera? Minha avó de fusca. Aqui mais uma baladinha. Muito bom, cara. Olha, galera. Isso aqui, cara. Beleza, né, galera? Tanto de água. É doideira, mano, de ver isso aqui. Os gráficos e tudo mais. Minha avó de fusca, cara. Aqui, ó. Um granolo. Uma mulher aí. E dá pra ver bastante da cidade também, né, galera? Uma mulher bem granola, diga-se de passagem. Vamos lá, então. Vice. Aí, rapaz. E que GTA V, né, ó. O letreiro de Vice, né? V-I-V-I-C-T-A-6. Muito bom, cara. Minha avó de fusca. Olha aqui, mano. Muito bom, cara. Parece o meme do bolso. Mas vamos que vamos, né, galera? Vamos continuar aqui. Ó, galera, o cara tirando um jacaré crocodilo da piscina. Muito bom, galera. É missões, né? Missões doidas do GTA. É muito brabo, cara. Você tá maluco? Ó, tirando um jacaré granulado. Parte granola, né, rapaz? GTA tem que ter, né, mano? GTA e GTA, rapaz. Bastante carros aí. Pique Velozes Furiosos. O cara fazendo um drift na rua, cara. Bastante carro diferenciado. Muito brabito, galera. Aqui as redes sociais, né, mano? Granola como fosse o Insta, assim, digamos, né? Aqui o jacaré entrando no... Em um café, digamos assim. Parece. Tá ligado? Muito brabito. Aqui, né? Treta. É o cara plácido correndo ali, mano. Muito bom, cara. Esse vídeo aqui eu tô gravando pra gravar, né? Pra gravar. Pra guardar, né, galera? Pra ficar tipo uma recordação da minha reação. Que não é reação, né? Porque eu tive minha primeira reação. E eu cheguei em casa e já tava doideira, mano. Minha vó de fusca. Já tinha mando mensagem no grupo, no Instagram. Meu Deus do céu, Berg. Me siga no Instagram, galera. Que é o VMLOficial. Brabitamente. Vamos lá, mano. Essa deve ser uma missão estranha e doidos, né, cara? É... Na cidade, bem doidão, né? GTA, né, mano? Tem que ter isso, cara. Aí, ó. Se for tudo certinho, não é GTA, cara. Minha vó de fusca. É o cara de sungola ali, mano. Regando as plantas. Muito engraçado. Uma piscina lá de fundo. Vários detalhes, né, mano? Olha, bastante vegetação. Minha vó de fusca, né, galera? Já falei 300 vezes. Minha vó de fusca. E tem jovenzinhos ali de fundo, galera, ó. Essa parte aqui me chamou muita atenção. Tá meio o pique Far Cry, galera. Não sei se vocês estão ligados, mas... Na minha opinião, tá meio Far Cry essa parte aqui, tá ligado? Mas bem top, ó. Quadriciclo. Muito top, né, galera? Uma parte bem de barro, ó. Bem diferenciada, cara. Brabito. Aqui, ó. Isso aqui é a referência a um meme, galera. Eu tava vendo ali no TikTok. É a referência a um meme de uma mulher que tava quebrando o carro. Alguma coisa assim, cara. Muito brabito. Olha lá. Quebrou tudo. As poliças. Tá maluco, né, galera? Tanto de coisa que foi mostrada nesse trailer, cara. Aqui, ó. O Jason e a Lúcia. A Lúcia é a minha vó de fusca, né, cara? Até o Jason, tá? Hum... Granolo. Minha vó de fusca. Granolo aí, ó. Tipo uma reportagem. Olha... Olha quanto quebrou os carros ali, cara. Granolo. Quebrou bastante a rua ali, tudo mais. Previdamente. Aqui um cara doidão. Que aparentemente está sendo preso. Ó, então, né? Olha, galera. Que beleza, cara. Bastante motos a... Sanches ali, ó. Do GTA V. Não só do GTA V, de vários GTA também, né? Quadriciclo, tudo mais. A rua bem bagunçada. Minha vó de granola. Aí, galera. Ali é o Comet. A Porsche, digamos assim, né? Só que mais antiga ali. Minha análise, rapaz. Olha lá. Tem um Banshee lá em cima. Muito brabito, cara. Aqui, ó. Big Smoke aí. Vários carros aí que eu não conheço nenhum. Minha vó de Fusca. Pique GTA, né, mano? É GTA, GTA, né, cara? Aqui, ó. Eles são um casal, né? Certamente, né, mano? O Jason é a Lúcia. Brabitamente. Aqui, galera. Esse carro tem no GTA V também, se eu não estou enganado. Granola. Muito bom, galera. Aqui, ó. Brabitamente, cara. É que ela confia em mim, digamos assim, né? Ele fala confio. Confia. Ó. Trust. Ele perguntou se confia dele. Confio. Muito bom, galera. Tá em inglês a tradução ali, né? Mas é confio, né? Confia aí, ó. Se eu não estou enganado, é inspirado em Bone Cloud? Pound? Alguma coisa assim, mano. Tá ligado? Muito top, galera. Essa história. Aí. GTA. Essa é a logo nova, né, mano? Homem 2025, galera. Tem bastante chão aí. Vai dar tudo certo. É... Graças a Deus, né, mano? Certamente vai dar tudo certo. Brabitamente, né, mano? Esse foi o vídeo, galera. Minha análise, assim, né? Brabitamente, aí estou ansioso. Todo mundo, né, mano? Já pegou 61 milhões de visualizações esse trailer. Brabitamente. Vamos lá. Quero criar a mega rampa, hein, mano? Tem que ter voo de moto, hein? Senão, ó, 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 o Rockstar. Não vou comprar não, hein? Confia.